E aí galera, tudo bem? Eu sou o Cristiano, especialista séria em hidrologia e saneamento na Clean Environment Brasil. E hoje eu vou falar sobre os medidores de fita da Eron. Os medidores de fita da Eron, eles são utilizados para medição do nível estático, dos postos de monitoramento, ou também para a medição do rebaixamento de lençol freático nesses mesmos postos de monitoramento. O carretel, ele é feito do material resistente a impactos e perfeito para se levar em campo. Você tem um suporte muito resistente também. Nós temos aqui um rolete para poder deslizar a fita dentro do seu posto de monitoramento e também um suporte onde você pode deixar o medidor na cabeça do poço, facilitando assim em muito o seu trabalho. A alimentação do medidor é feita através de pilha 9,5 volts, amplamente comercializada em todo o Brasil e fácil acesso. A fita deste medidor, ela é uma fita resistente à tração. Ela não sofre degradação com o tempo, muito menos ela fica expandindo, onde quando você medir a sua profundidade, você terá a certeza que ela está sendo corretamente medida. O probe feito em aço inox. A função dos medidores da Aeron podem ser medição de nível estático ou também pode ser medição do rebaixamento do lençol freático. O equipamento possui cinco anos de garantia para a parte eletrônica e um ano de garantia no probe e na fita. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais dos equipamentos da Aeron? Os meus contatos estão no link aqui abaixo e não se esqueça de inscrever no canal do YouTube da Clean Environment Brasil, ativar o sininho e receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima! E aí